No Limite do Amanhã, no original em inglês, Edge of Tomorrow, é um filme de ficção científica estrelado por Tom Cruise. Lançado no Brasil no dia 29 de maio de 2014, esta obra conta a história do Major William Cage, com relações públicas das Forças Defensivas Unidas, UDF na sigla em inglês, que é obrigado a ir à linha de frente quando a Terra está dominada por alienígenas. Inexplicavelmente, ele acaba preso em um ciclo do tempo, revivendo repetidamente sua última batalha. No entanto, quanto mais vezes ele luta, suas habilidades de guerreiro melhoram e ele fica mais perto de descobrir como derrotar seu adversário. Esse processo vivido pelo personagem de Tom Cruise me remete à experiência marcial que tenho vivido na minha jornada na vida Kung Fu. Agora, quero fazer uma observação. Reparei que muitos têm assistido e apreciado nossos vídeos, mas se esquecem de se inscrever no nosso canal. Eu gostaria que o número de inscritos refletisse os elogios e comentários de incentivo que todos nós, a nossa equipe, têm recebido a cada vídeo. Por isso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhe com quem você acha que este material possa ajudar. Como estava dizendo, hoje quero compartilhar com você o paralelo entre o protagonista do filme, No Limite do Amanhã, e o que eu tenho vivido na vida Kung Fu. É sobre essa relação entre a ficção e a vida real, na construção das nossas habilidades, que irei discutir nesse nosso encontro na vida Kung Fu. Filmes que retratam looping temporal já apareceram muito antes de No Limite do Amanhã. De pronto, lembra daquele filme do dia da marmota, Ground Hot Day, no original em inglês e feitiço do tempo aqui no Brasil. No Limite do Amanhã, graças a este looping temporal, Bill Cage desenvolve grande habilidade de combate, porque vai aprendendo com seus erros a cada vez que morre numa batalha e renasce para um novo momento. Na experiência marcial, temos uma situação similar, graças aos dispositivos corporais de combate simbólico. Mas qual a importância do combate simbólico nesse contexto de aprendizagem? Antes de tudo, quero falar o que o combate simbólico não é. Ele não é uma encenação fantasiosa, ou seja, não é uma luta de mentirinha, como muita gente pensa. Aqui chama a atenção da fala de Lee, interpretado por Bruce Lee em Operação Dragão, quando ele compartilha com seu mestre suas reflexões sobre os seus pensamentos ao enfrentar o oponente. Abro aspas. Uma boa luta é como uma pequena peça, mas encenada seriamente. Fecho aspas. O combate simbólico envolve um local e um momento onde se pode experimentar com segurança. Ele está no contexto de uma experiência marcial sistematizada, onde é possível explorar os fatores de monitoramento de performance, posicionamento, timing, distância e energia. E assim, perceber como explorá-los durante a dinâmica com o adversário. É sistematizada porque podemos conectar os componentes do sistema em dois aspectos, de conteúdo e de processo. Por ser simbólico, esse combate, travado consigo mesmo, através do outro, permite com que conheçamos a nós mesmos e ao mesmo tempo desenvolve a capacidade de avaliar a situação percebida. Essa experiência permite a evolução da nossa capacidade de nos adaptarmos a situações apresentadas sob pressão progressiva, quer seja ela física ou emocional. Graças ao combate simbólico que podemos estender para a nossa conduta do dia a dia, pois a partir da experiência marcial, que é uma situação de grande densidade emocional, o artista marcial é educado a avaliar cada situação que está vivendo de modo a responder a ela da maneira mais apropriada. Mas como isso se processa? Muito simples. Por ser simbólico, o erro praticado não é fatal. Não sendo fatal, é possível aprender com o ato inapropriado e ajustá-lo. Por outro lado, não é tão fácil, já que cada situação é inédita. E se você quiser corrigir apenas pensando no passado, isso não é possível. É aqui que a vida real se encontra com a ficção, pois o personagem de Tom Cruise vai se ajustando a cada retorno de tempo até descobrir a maneira mais apropriada de responder à situação que se apresenta à sua frente. Um detalhe fundamental, assim como no filme, este processo de aprendizagem tem o seu valor não apenas em passar pela experiência, mas sim como cada um de nós a interpreta. Para isso, o tempo de descompressão é muito importante. A cada experiência marcial, a descompressão através de um break para tomar água, café, mate ou chá, aliado a uma conversa para melhor explorar o que se viveu, tem um papel importante. E você, como é que faz para melhor interpretar a experiência que viveu? Qual é o processo que melhor funciona para você, para a melhoria que está buscando, quer seja ela no nível da própria luta ou da sua extensão para a vida? Deixe seus comentários. Pretendo responder a todos, sempre, obviamente, priorizando nossos inscritos. Quero agradecer o mestre Rodrigo de Arola por sua valiosa sugestão. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro na Vida com o Fogo.